Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui está ótimo, meu nome é Thiago dos Santos Silva Não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo, bem-vindo ao Portal dos Designers da NTA Gente Vamos continuar aqui com a gravação Vamos logo dedicar a calça primeiro Aqui também Nessa calça aqui você pode vir aqui Mexer aqui na cor dela Vem aqui Está corretinho aqui E está correto aqui nessas partes Diminui aqui Se pressiona, acumula um pouquinho Aí tem a camada em pixel, tem a camada em vetor Deixa eu desfazer também essa opção Isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto Fizemos aqui a calça Vestimos aqui o modelo Vamos ver se dá para você fazer uma jogadinha aqui Pronto Se você quiser dar uma fechadinha aqui também É bom Os contorninhos aqui E os sapatinhos Aqui de novo E vem aqui para ver O que dá para fazer É assim mesmo Porque você Bota a opacidade, Thiago No preenchimento, sabe para quê? Eu quero usar o vetorial aqui Nessa parte aqui E aqui eu vou fazer uma volta Esse vetorial vai servir como contorno E ele vai definir Vai definir seu desenho Ainda E agora você tem que corrigir mesmo Eu vou deixar aqui como se fosse uma bola Interessante Que aqui tem a opção de rotacionar Claro, todos os adobes tem Quase todos Isso Agora essa parte da face Aqui dá para fazer agora em pixel Aqui Isso Se dá para fazer alguma coisa em pixel Vamos ver uma coisa aqui na pele Olha a cara dele Ficou muito ruim aqui Ficou feio aqui Porque está em multiplicar Aí se você pegar aqui Nessa configuração Vamos deixar normal aqui para ver Ficou feio aqui Isso Aí vamos consertar Isso aqui Isso Vamos consertar essa mão também aqui Pronto E tem essa Desculpa Desculpa Deixar ela com a cara pálida Mas vamos deixar assim mesmo Essa parte Nessa outra camada Nós vamos escolher Vai ser Vai ser Vai ser Ser feito aqui Ó 14 aqui Tamanho Na configuração Vou escolher Agora sim Vai se multiplicar Isso Pronto Vamos botar isso daqui Isso Depois de vir Volta para a ferramenta Tem essa borracha aqui Essa borracha ajuda Você a apagar essa parte aqui Aqui você apaga o desnecessário Os excessos Que passou para cá Ou as cores excessivas Você tira E é assim que você conserta Pode vir para cá E você pode abrir outra camadinha aqui Aqui a camada é ilimitada E nessa camada é ilimitada Você pode vir aqui Vamos diminuir Só a opacidade Por enquanto Essa é a parte do rosto Depois você vem aqui Nesse pincel Nessa configuração Tem o tela Aqui não fala dividir não Aqui fala o tela O dividir só no webspent Agora só vamos aumentar A opacidade Para vocês verem Como fica Esse daqui vamos deixar bem controlado Isso Fazer mais ou menos desse jeito Olha É uma coisa que dá para fazer também Você viu que está muito pequena aqui a borracha Pronto, diminui, vamos usar agora de meu tamanho É um número 2 aqui Pronto, gente Agora aqui você vai para o lápis Se você pressionar aqui também, ele seleciona Só que o lápis está, não é aqui não, é aqui ó, embaixo Tamanho 14 Pô, 3 ou 4 Tamanho 15 Tamanho 16 Tamanho 15 Amém. Amém. Ó, tô aqui. Ó, camada de vetor. Agora a camada de vetor, vou botar o cinza mesmo aqui, ó, com cinza. Ó, camada de vetor. 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 Tem aí a primeira parte, a segunda. Essa é a terceira parte de desenhar. Cartoon Adobe Fresco. IOS para... Não, para iPhone. Isso aqui eu tô usando iPhone. Que é o iPhone 16. E aí eu espero que você tenha gostado desse tipo de arte aqui que eu fiz, nesse Adobe Fresco. Então eu vou pedir pra vocês inscrever-se no meu canal, ativar o sininho pra notificação, pra que você sempre receba essas notificações e mostre pro sistema que você tá inscrito no meu canal e você quer continuar acompanhando os meus vídeos. E ainda você dando like, você vai ajudar bastante, viu gente? E aí você recomenda pra outras pessoas assistirem e pra reforçar a recomendação, você compartilha pra geral, pra qualquer rede social que você sempre entende. E você pode copiar o link à vontade aí, viu? Tanto aí no navegador, caso você esteja usando no PC, no navegador aí do Chrome, ou do Safari, ou do Opera, ou do Vivaldi, Yandex, Firefox, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, o Explorer, a internet Explorer, caso você usar a versão antiga do Windows, não importa qual rede social, não importa qual rede social que você... assim, vai compartilhar, mas você pode copiar o link, ou então você... pode até ir direto aí, aí mesmo. Você pode até adicionar seus favoritos também, mas fica à vontade. comente aí que você ajudou bastante comentando, dando sugestão, você dando uma dica aí também, o que... o que tá faltando, o que não tá faltando. diga aí o que preciso... falar aí sobre minhas técnicas, alguma coisa aí que eu... o porquê eu usei essa técnica. Fala aí como é que... diga aí quais os métodos que você usa pra usar esse Adobe Fresco. que eu sou a primeira vez no Adobe Fresco, e eu tô mostrando aqui algumas coisas que eu aprendi, que eu aprendi... eu treinei no AIB SPUNCH, mais no AIB SPUNCH, AUTODESC CATBUCK, fiquei muitos anos também no AIB SPUNCH, mais anos também foi no Pixel Studio. no AIB SPUNCH eu fiquei mais, no AUTODESC CATBUCK eu fiquei muito pouco também, e tive uma evolução no AUTODESC CATBUCK, também foi uma ajuda também no Infinity Panther também, que me ajudou bastante também, fiquei muito tempo também no Infinity Panther, então eu tô mostrando um... aqui no Adobe Fresco, que é um aplicativo muito novo, é novo pra mim, e eu não vi no Android esse aplicativo, só tô vendo ele agora aqui no iOS, e eu espero que vocês tenham gostado, nessa arte, leia meu blog, esse canal nasceu no meu blog, me siga no Instagram, me siga no Coep, eu esqueci de falar que você também me siga aí no Daily Merchant, se você tiver assistido pelo Daily Merchant, e também, aperta no coraçãozinho aí também no Daily Merchant, também, que aí você vai me ajudar bastante no Daily Merchant, se você assistir lá na plataforma, caso você não assista pelo YouTube, como também vou mostrar algumas... vídeo conto, vou passar pelo TikTok, pelo Quai, provavelmente pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, que eu estou em todas, viu, pode ir até pro LinkedIn, por... vai pro WhatsApp, vai por tudo aí, até mesmo pelo YouTube, por onde eu estiver, claro né, que nem todas eu estou em portal do Zezay em TA, tem Thiago X89, Thiago do Santo Silva, você pode me encontrar, você vai me conhecer pela minha foto, se vocês sabem quem eu sou, porque na minha capa, na thumbnail, aparece a minha foto, aí se vocês verem um cara parecido com ele, com esse, até mesmo um avatar, um desenho, é eu... é eu... é eu na foto... e obrigado por vocês assistirem... até aqui gente, que eu vou encerrar esse vídeo... tchau... gente, olha até a próxima...